Bom dia a todos, meu nome é Pablini e trago como proposta o trabalho que tem como título Fatores de Riscos Associados à Infecção por Sars-CoV-2 em Mulheres no Período Gravístico-Porberal orientado pela professora Janaína Miranda Bezerra. A COVID-19 pode se manifestar de forma assintomática e sintomática. Estudos destacam que dividos que pertencem a algum grupo de risco, como é o caso das gestantes, estão mais suscetíveis à exposição ao vírus. A gestação é um período marcado por alterações que tornam as mulheres mais suscetíveis a infecções respiratórias graves. Destaca-se ainda que existem lacunas de investigação com foco nas gestantes acometidas pela doença a partir de contextos regionais. Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever as características clínicas epidemiológicas de gestantes diagnosticados com COVID-19 no município de Imperatriz Maranhão e identificar os principais fatores de risco associados à infecção. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizada a partir da coleta dos dados de casos de COVID-19 em gestantes no período de maio de 2020 a outubro de 2021 no município de Imperatriz Maranhão. Os dados foram obtidos na vigilância epidemiológica do município por meio do SINAM, após a coleta de dados foi realizada a tabulação e organização desses por meio de planilha no Microsoft Excel. Em seguida, foi realizada a análise descritiva por meio de frequências relativas e absolutas e o cálculo da incidência. Destaca-se que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. Foram consideradas nesta investigação 313 gestantes. Os dados destacaram que o maior percentual de mulheres pertencem a faixa etária de 26 a 35 anos, eram pardas e não apresentavam comorbidades. Das mulheres que relataram apresentar alguma comorbidade, houve destaque para diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas descompensadas. Com relação ao teste para diagnóstico, houve destaque para o teste rápido anticorpo IgM e IgG. Os sintomas mais observados foram dispneia, dor de garganta, febre e tosse. Das mulheres que relataram ser profissionais de saúde, houve destaque para agentes comunitários de saúde, enfermeira, fisioterapeuta, técnico e auxiliar de enfermagem, entre outros. Com relação à evolução dos casos, a maioria não informaram esta variável. Conclui-se que as mulheres mais afetadas pertencem a faixa etária de 26 a 35 anos, pardas e de setores censitários com perfil socioeconômico baixo. Destaca-se que a coexistência de comorbidades em gestantes junto à infecção por Covid-19 constitui um conjunto de fatores de risco e também a necessidade de melhorar a capacitação dos profissionais de saúde a respeito das notificações dos casos e tomada de decisões baseadas em evidências científicas. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação e agradeço pela atenção de todos.